Eu tinha um pintinho chamado Pio. Um dia choveu e relampiou. Não, peraí! Não, não é... Bom dia. Boa noite. Bom dia. É bom dia. É bom dia. Boa noite. Voltei. Tá bom, agora eu vou tirar esse bagulho. O que é isso? Ah não, acho que é isso. Hoje falaremos de um candidato... Peraí que eu tô tremendo, velho. José Levi Fidelix da Cruz, fundador do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. PR, CB, peraí que eu vou... Levi Fidelix reclama da autoria de vários projetos. Entre eles... Reclamou. 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 Foi isso aí. Mas tudo bem. Tudo bem, vamos repetir. Tá bom. Como eu ia dizendo, um trem bala que liga Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro. Chamado Aerotren. Os outros projetos de José de Fidelix são... Emprego. Gerar milhões de prêmios com a implantação do Aerotren. Tanto na construção das estações, como funcionários, manutenção... Aero-tren-la-lou. Como é? Como assim? Eles vão instalar aerotren funcionários? E aerotren deles. Ah... É... Habitação. Corrabe móvel com aerotren de habitação. Que vai ter uma moradia eficaz e diferentes obtidos. Assim, o cidadão não irá precisar de sair de casa para ir até o centro. Aero-tren-la-lou. Aero-tren-la-lou. A-tchim! A-tchim! Saúde! Criação de aerotripulância que vai atender qualquer chamada emergencial na Grande São Paulo em questão de segundos. Se você estiver morrendo, você vai ser atendido. Em segundos! Se o seu pedido não for atendido 60 segundos, você ganha o Bic Max. Esporte! Espera! Esporte! Espera! Esporte! Esporte! Isso eu entendo. Esporte. Implantações do aerotren em volta de estádios para que os torcedores tenham uma visão de 360 graus do jogo, pagando apenas 3 reais de 3 para 2. Segurança. Implantar aeroviaturas, as viaturas mais rápidas do mundo com uma visão melhor do que a do comandante Hamilton. Pergunta para o Datera que ele me faz. Que é o Datera Hamilton. Me manda as imagens desse Hamilton. Me manda as imagens. Aero-tren-la-lou. Lazer. Pode falar? Lazer. É... É... Tipo, lazer aqui, ó. Não tem nada aqui, ó. O cara não vai fazer nada de lazer. Ele gosta de ficar em casa, tá ligado? É isso aí. É isso aí. É, certo? As propostas do Levi Fidelix são tão boas que até o nosso cameraman pode falar de uma delas. Fala de educação. É... Aero-tren? Aero-tren. 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 Ahn... Esse foi mais um... Mais atenção. É um bichinho aí, cara. É um bichinho, tá? É um bichinho, tá? Aero-tren. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Boa noite. Boa noite. Boa noite! Uhu! Pronto.